Salve, salve, rapaziada! Esse final de semana tem outra corrida de Fórmula 1 e Fórmula 1 tá voltando para os Estados Unidos na pista de Cota, pista em Austin, Texas eu tô indo na quinta-feira com o Enzo o Enzo vai tá com a Haas lá acompanhando então vamos viajar junto lá pra Texas e tá lá com a equipe da Haas Bom, essa pista é uma pista bem rápida eu já corri lá em 2017, terminei em segundo lugar tinha empatado minha volta na classificação eu tinha feito a pole, mas eu empatei com o Alex Palot que tava correndo aquele final de semana também de World Series a gente fez literalmente o mesmo tempo e como ele tinha feito o tempo mais no início na classificação eles deram a pole pra ele é uma pista bem legal é difícil porque você consegue sair fora da pista passar do track limit, né? o limite de pista muito fácil principalmente também no simulador então eu já corri, o Enzo, você já correu lá? Nunca corri nessa pista eu acho que é uma pista muito legal eu tô muito animado de estar indo com o Pietro acompanhando lá a corrida final de semana de corrida com a Haas eu acho que eu vou aprender muito bora lá, vamos fazer umas voltas aqui no simulador e também vamos explicar pra vocês um pouco sobre a pista é, então, é uma pista que, ela foi construída em 2012 o irmão, tio, que foi que desenhou a pista ele que tem desenhado várias pistas de Fórmula 1 pistas atuais, né, que estão no calendário da Fórmula 1 a corrida vai ser 56 voltas a pista tem 5.5 km uma pista longa o recorde dessa pista foi feito pelo Charles Leclerc em 2019 1.36.1 e com uma corrida de 56 voltas vai ser, provavelmente, um pitstop e chance de chuva não vai ter esse final de semana principalmente lá em Texas não tem difícil chover lá eu acho que o final de semana vai ser um final de semana normal um pitstop na corrida classificação sempre vai ser importante é uma pista que vou mostrar aqui no mapa pra vocês olhando o mapa da pista vamos falar um pouco sobre os setores o primeiro setor da pista é o setor mais rápido onde tem curvas de alta velocidade curva número 2, 3, 4, 5 são pé embaixo a curva 5 você tira um pouquinho o pé pra preparar 6 mas são curvas rápidas que com o carro da Fórmula 1 você consegue fazer sem tirar o pé do acelerador no primeiro setor você tem a primeira curva que naquela reta principal é o primeiro ponto de DRS e a primeira curva é um dos pontos maiores de ultrapassagem aí você passa da curva 6 você já entra pra curva 7 que é o segundo setor um setor também rápido e um setor que é um pouco difícil você achar o melhor traçado da curva 7 pra ir preparar a 8 e a saída da 8 pra 9 o traçado lá a linha que você faz é muito importante pra ter uma boa saída da curva 8 e 9 aí você também no segundo setor tem o segundo ponto de DRS que é na reta oposta é a reta mais longa da pista e aí o segundo ponto de ultrapassagem nessa pista de Texas que é a curva número 12 o segundo melhor ponto de ultrapassagem aí você finaliza o segundo setor e entra pro último setor setor número 3 que já é um setor um pouco mais travado mais lento curva 13, 14 e 15 também são curvas mais de tração e as curvas mais lentas da pista e aí você tem a curva 16, 17 e 18 que é uma curva bem longa que é pé embaixo normalmente na classificação na corrida já com o carro mais pesado com o pneu um pouco mais gasto ele fica difícil de fazer 100% no acelerador e aí desgasta muito o pneu essa curva os pneus de fora os pneus isqueiros aí você acaba usando muito então às vezes o piloto e a equipe pede pro piloto aí na corrida tirar um pouco o pé o pé do acelerador em propósito pra economizar o pneu aí você tem as últimas duas curvas que é a 19 e a 20 a 19 é uma curva difícil porque é muito fácil você passar do limite da pista na saída da curva e é um pouquinho cego a entrada dela a entrada pra saída você não consegue ver a saída dela muito bem então é uma curva que você entra rápido aí do nada você já tá na zebra de fora na saída dela e às vezes você acaba passando do limite sem querer então isso é difícil na classificação por exemplo você não acabar dando um inválido na sua volta então esse aí é o mapa da pista circuito das Américas e agora bora fazer um duelo eu contra o Enzo fizemos 5 voltas de treino e bora lá fazer uma volta rápida uma volta eu uma volta o Enzo pra ver quem ganha esse duelo no circuito das Américas vamos lá valeu então pessoal fazendo minha volta pro duelo aqui o Enzo começou da última vez então dessa vez eu vou começar bora lá eu vou começar eu sei é Tchau, tchau. 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 Boa, meu amigo. Foi por dois décimos, eu virei 31,6. Foi por dois décimos, cara. Boa, boa, boa. Eu ganhei, então? Não, mas sabe onde eu perdi? Eu perdi na curva 13,14. Caraca. Porque eu tava com tempo igual, eu perdi dois décimos lá, entrei muito forte, aí eu errei o ponto de freada. Ó, legal. Eu acho que o recorde nessa pista é 30,4, 30,5. É, a gente já tá próximo, a gente tá entre... Depois de cinco voltas, já tamo virando 31,3. A gente tá entre os primeiros 100 do mundo aí. Top. Eu tinha virado 31, eu perdi tudo naquelas curvas lá. Agora tá 2x1, né? 2x1, 2x1. Você mereceu essa daí, você fez limpa a volta, tava suave. Terminou o duelo, é, eu contra o Pietro. Eu ganhei dessa vez por dois décimos, agora tá 2x1, eu estou ganhando. É, agora vamos fazer um hot lap. O Pietro vai tá aqui do meu lado, ele vai tá explicando um pouco sobre a pista, enquanto eu faço a volta rápida. Então aproveitem aí, bora fazer esse hot lap. Vamos lá. Hot lap no Circuito das Américas. Abrindo a volta aqui, reta principal, primeiro ponto BRS. E uma subida agora, até chegar na primeira curva. Essa subida te dá mais aderência no freio, você pode frear bem tarde aqui. Aí você quer tracionar bem aqui, porque essas próximas curvas são pé embaixo. Curva 2, 100% no acelerador. Curva 3 também, curva 4. Essa daqui você tira um pouco o pé, pra preparar essa curva. O traçado aqui é muito importante, que é puxar o carro pra esquerda, pra essa freada, pra poder acelerar bem cedo aqui. Agora começando o segundo setor. Tem que frear bem tarde aqui, virar o carro bem e acelerar cedo. Porque aqui é o segundo ponto DRS. Agora DRS ativado. E um ponto grande de ultrapassagem na curva número 12. Uma reta bem longa. Freia tarde. Chega no Apex. Acelera. E aqui ó, puxa o carro pra esquerda, pra essa freada. Pode subir de marcha cedo aqui, pra ajudar com a tração. Puxa o carro de novo pra direita. Uma freada bem difícil aqui, é muito fácil bloquear o pneu dianteiro esquerdo. E aqui, traçada é muito importante. Pega na zebra. Sai um pouquinho, pé embaixo, pé embaixo. Puxa o carro pra direita. Cuidado com a saída aqui, pra não passar o limite da pista. E agora finalizando a volta na última curva. Pode carregar uma boa velocidade aqui. Ponto DRS. E finalizamos a volta aqui no circuito das Américas. Pesta aí, pista muito legal, curto muito. Você? Muito, muito, muito legal. Bom demais. Bom, terminamos o hot lap, foi muito legal. Agora... Previsão da corrida, quem você acha que vai ganhar? Ah, eu acho que essa pista tá mais pra Red Bull, porque é muita curva. Também sim, tem muita reta, mas é muita curva rápida. E eu acho que o carro da Red Bull é muito bom nas curvas e também na tração. Mas eu acho que vai estar bem perto entre a Mercedes e a Red Bull esse final de semana. Eu acho que a Mercedes vai ganhar. Eu acho que o Hamilton vai conseguir ganhar essa corrida. Bom, eu tô torcendo pra Red Bull. Porque lembra, a Ferrari, eles ganharam em 2018. E em 2019 eles estavam muito rápidos. E era porque eles estavam muito rápidos na reta. O motor estava muito rápido. Então essa pista, eu acho que o motor da Mercedes pode ser que ainda tá um pouquinho melhor. Eles vão conseguir andar bem. Mas essa é a minha previsão. Uma coisa interessante da pista é que a pista tá sempre... Ela todo ano tá afundando. E acaba tendo mais buraco na pista. A pista fica muito difícil de pilotar. Porque tem muito buraco, muito bump na pista. Porque o terreno dela é um terreno... É... Onde eles construíram que acaba afundando todo ano. Então eles estão explorando essa pista. O MotoGP tava correndo lá esse ano. Tava falando que tava bem complicado pilotar as motos lá. Então vamos ver agora com os carros. Amortecedor no carro vai ser importante ter um bom acerto nos dampers, nos amortecedores. Então é... Bom, vamos pra lá. Tamo indo daqui dois dias pra pista. Vamos tá lá com a Haas. E é isso, pessoal. Um abraço a todos. Valeu. Tamo junto. Não se esquecem de se inscrever no canal. Deixa um like. E bora lá pro próximo vídeo. Tamo junto, pessoal. Um abraço. E coloca nos comentários aí quem que você acha que vai ganhar essa corrida. Se vai ser a Mercedes, a Red Bull, uma Ferrari, uma McLaren. Quem sabe. Comenta lá. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.